Gente, ainda neste ano, o Campo Zoom da UFMS aqui de Três Lagoas vai ser transformado numa clínica escola, viu? E vai atender a população numa parceria com a Prefeitura. Além de atender aos alunos do curso de Medicina da UFMS, a clínica escola que vai funcionar no Campo Zoom da faculdade também será utilizado pelos alunos do curso de Enfermagem da própria instituição. Os consultórios já estão equipados e prontos para funcionar. A clínica escola que vai funcionar no Campo Zoom da UFMS será em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas. Aqui no local, a população terá acesso de graça a atendimentos na área da saúde. O reitor da UFMS, Marcelo Taurini, falou sobre os projetos para o Campo Zoom da UFMS. A unidade 1 é um grande polo de serviço de atendimento para a comunidade. Pela localização que ela está, nós temos o escritório modelo de assistência jurídica, o IMAG, hoje já conversei com o doutor Vinícius, que é do fórum aqui do Tribunal de Justiça, para as parcerias, atendimento. Então, cada vez mais, esse escritório vai atender a comunidade carente, vulnerabilidade da região de Três Lagoas. Temos também a parte de um grande projeto, a questão de incubadora de empresas na área de TI. Então, a ideia é trazer as startups dentro da universidade. E tem o projeto da clínica escola, que é essa clínica escola integrada, que é um espaço de atendimento junto com a Prefeitura, da comunidade na área de saúde, que vai estar integrada com os hospitais, com o primeiro atendimento na parte clínica e encaminhamentos. Então, para nós vai ser uma satisfação muito grande cumprir essa missão social da universidade, que é atender a comunidade de Três Lagoas, atender a população, que é a que mantém essa universidade como pública, gratuita e de qualidade. Se não fossem esses impostos das famílias, os nossos impostos, as universidades federais não teriam esse papel tão relevante de primar pelo atendimento de qualidade. Legenda Adriana Zanotto